Como ganhar dinheiro com freelancer? Será que é possível você conseguir assim alguma renda extra praticando assim esses tipos de serviço na internet? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês aqui uma fonte de renda que você pode estar conseguindo assim utilizando a internet que é você assim trabalhar como freelancer eu no caso assim utilizo algumas plataformas e hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês a plataforma chamada 20pila claro, não dá assim pra você ficar milionário, ficar rico assim do dia pra noite, é um trabalho assim gradual, construtivo conforme você vai passando assim o tempo você vai ganhando mais relevância assim dentro do site e vai conseguindo assim vários tipos de serviço aqui eu tô logado assim na minha conta como você pode ver já tem assim até um saldo pra realizar o saque eu vou estar mostrando aqui no outro vídeo como é que é que você faz pra fazer assim o saque da sua conta e aqui assim ó, você já tá assim na parte principal deixa eu atualizar aqui a página você viu que também mudou já algumas coisas ó da referente assim a página e aqui você vê que tem vários tipos de serviço aqui a pessoa ela vai fazer assim vídeos animados outra ela vai criar assim uma logo a outra ela vai traduzir seu ebook, texto entendeu? Tem pessoas que trabalham com backlink eu no caso trabalho assim com essa parte de backlink tem pessoas assim que trabalham aqui ó com cartão de visita são várias coisas que você vai achar assim dentro do site 20pila que você pode colocar qualquer tipo de serviço que você realiza como freelancer e ganhar assim uma rendinha extra no caso a plataforma se eu não me engano acho que ela cobra, acho que é 3, 4 reais no caso nos serviços aqui de 20 reais ou seja, de 20 reais você vai receber 16 pra realizar assim os seus tipos de serviço e aqui como você pode ver ó tem vários tipos de categoria tem categoria de design gráfico de marketing digital programação de tecnologia, música vamos dar uma olhada aqui na parte de negócios o que é que tem assim dentro dessa parte aqui ó uma pessoa que fala sobre o Instagram outra pessoa aqui que ela vai fazer assim tipo de planilha se você no caso tem bastante domínio em Excel você pode estar divulgando também esse tipo de serviço entendeu? são várias coisas assim que dentro dessa plataforma você pode colocar o que que você faz lembrando, você pode botar também até você fazer imposto de renda aqui ó a pessoa ela consulta assim o CNPJ em lote você pode colocar o teu serviço de imposto de renda e é bom depois você pegar o contato da pessoa pra não ficar assim pagando né o valor que a plataforma acaba assim cobrando de você você faz direto assim com o cliente e ganha assim o valor integral sem precisar descontar assim o valor que a 20pila ela acaba assim cobrando de cada vendedor bom pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de hoje de como é que você pode ganhar assim uma renda extra trabalhando como freelance espero que vocês tenham gostado vou estar deixando o link do 20pila aqui embaixo na descrição do vídeo por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo um pouquinho se inscreva? vouata-se com o canal e muito obrigado sim e muito bom